Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2018. Eu vou fazer agora a questão número 30. Essa questão foi anulada por um erro de tipografia da questão. Bom, vamos lá. A questão diz assim. Em uma mola ideal, pendurada no teto, foi colocado um corpo de massa 10 kg. Então, um corpo de massa 10 kg, que causou uma deformação na mola de 50 cm. Posteriormente, a massa de 0,1 kg, não, porque ele falou 0,1 kg, foi substituída por uma de 12,5 kg. Então, esse 0,1, na verdade, é essa massa aqui. Então, aqui seria 10 kg. Por isso que essa questão foi anulada. Beleza? Então, posteriormente, a massa de 10 kg foi substituída por uma massa de 12,5 kg. Nessa nova condição, o sistema foi posto para oscilar. Admitindo que a aceleração da gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado determine o período de oscilação do movimento. Então, a ideia é assim, né? Mola presa no teto e corpinho pendurado. O que a gente sabe? Que esse cara para baixo tem peso e para cima tem força elástica, certo? E aí, como ele vai estar em equilíbrio, eu sei que o peso é igual à força elástica. Então, eu sei que mg é igual a Kx, certo? Bom, ele falou que a massa era de 10 kg, a gravidade de 10 kg, a constante da mola é K. E a compressão, o quanto a mola esticou, foi de 50 cm. 50 cm é 0,5 m. Então, eu sei que a constante da mola vai ser 100 divididos por 0,5. A constante da mola vai ser 200 N por metro. Então, o período de oscilação é igual a 2π raiz quadrada de M sobre K. Então, T igual a 2π raiz quadrada de M, que é a massa que ele substituiu, 12,5 divididos por 200. Então, fazendo essa conta aí, a resposta final vai ser π sobre 2 segundos. π sobre 2 segundos é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.